Olá pessoal estamos aqui novamente eu e o Gu Estamos a fazer a nossa série de The Forest Vamos começar aqui o episódio número 2 Vamos pescar talvez Vou pescar então madeira Vou pegar sticks É pega stick porque daí eu acho que eu já sei como que faz aquele gravetinho que queria fazer no primeiro episódio Para poder pegar peixe Ah mas eu tenho tartaruga aqui para poder Para poder colocar para assar aqui Também tem montes mas Vou deixar isso agora contigo Eu vou pegar sticks Tem aqui montes deles Como que eu coloco ali? G? É o E Para colocares como? Tipo colocar na fogueira Ah eu acho que é o E Nossa Aperta Q É Agora não posso A letra Q Depois O que? Ah é a letra A letra C coloca Ah isso Eu liste Qual que é a letra Pega a pena Tem umas penas voando aqui Eu estou longe de ti Não eu estou falando sozinho mesmo Ah pronto É que isto está ficando noite É que isto está ficando noite E eu começo a ficar preocupada É bem logo para cá né Porque Vem logo aparece para comer Sai daqui Tem um monte de gaivota aqui Pois tem Isto é um sitio bom Por causa mesmo disso Está muito a noite Meu Deus está muito a noite Eu não vejo nada Eu estou aqui já Ah eu posso comer já Como que eu como? Meu Deus Opa Opa Volta para cá Que você vai acabar se ferrando aí Vai Vamos É que ele vai umas Umas cenas para aí Sim Pode vir Pode vir Será que daquela chuva pegou água? Olha pegou Claro Opa O que é isto aqui atrás de mim? Está aqui atrás de mim Olha aí atrás de mim Tu não tomas atenção a nada mesmo Olha aí atrás de mim o gajo Eu estou vendo Eu estou vendo Obrigado Agora já ouvi Caraca men Tu não ajudas em nada Eu estou prestando atenção aqui no negócio Estava vendo a aguinha ali Eu estou vendo um gajo que quer me matar Vamos ver se ele vai querer te matar agora Vem cá Vai querer me matar Estão aí todos Sai daí Oh quer ver? Vem aqui Vem aqui Ah claro Sai daí Sai daí Onde é para trás Ele não entra dentro da água Eu vou entrar dentro da água mesmo Melhor Espera eles ir embora Cadê você? Ah está aqui Não Urso Eita pega Meu Deus Corre para dentro Eu venho em paz Não 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 Ele não entra dentro da água Não tem preocupes Ele entra Não não entra Não é só ficar assim Sai daqui gente A gente vê a gente amigo A gente Ixi Ele não entra na água Entra na água não Entra é tipo longe Ah Nossa não vejo nada Eu também não Nada 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 Está um breu Não mas não é breu É tipo ele veio soco na tromba Ele veio duas voadoras Duas putas na tromba Dos voadoras Ok Está limpo Eu estou com frio Eu estou com muito frio Eu estou tipo Já quentinho Acertou-me bem Nossa Vamos ter que matar esses caras Não vai nada Então espera que passe coisa Sai daí Eles matam-te no instantinho Eu estou com muito frio Vamos fazer assim Segue-me Vamos para a ilha Espera que fique dia Aqui Achei você Oh Acho que seria mais perto não Eu estou com muito frio Eu vou acabar morrendo Faz nada Eu também estou com frio Nessa tela também está congelada Na borda Já Nossa Que droga Nossa Eu tenho que achar uma ilha mas Por que que eu estou com sede Sendo que eu estou no mar Nada é rápido Deixar nossa casinha Estes bichos são muito chatos Estou tentando chegar ali Bora 要a Ui Estou vindo Estou vindo Tô. Pô, a nossa casinha, cara. Próxima vez fazemos uma casa aqui, né? É. A gente agora faz um barcozinho, faz uma casinha aqui, e tá mexendo de um barco de um lado para o outro. Sim, aí, se eles atacarem lá, beleza, aí a gente vem pra cá. E se atacar, dos dois lados? É, eles não nadam. Aí a gente vai ficar passando o fio. Nossa, o que é isso? É que cá tô. Eu tô aqui, chegando aqui também. Vou ver se tomar alguma coisa e tô meio... Eu também, tô com muita sede. É, mas aqui não há madeira, né? É, isso é o problema. Aqui tá foda. Cheguei. Aqui não há madeira. Pronto. Tô de boa agora. Eu não, eu tô cheio de frio. Não, eu... Tens madeira contigo? Tenho nada, 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 nada. Nada, nada, eu tenho pedra só. O que é o que? Não tem miste. Nossa, nada, nada. Que raiva. Não vejo madeira nenhuma. Também não. Nenhuma. É uma ilha meio que deserta. Só, tipo... Só pedra mesmo. Realmente como, né? Não, isto não dá pra fazer nada. Nossa, pá, e agora? Não está a luz acesa, lá? Tá. É porque estamos muito perto deles. A sorte é que eles estiveram só, tipo, a olhar pra nós. É lá o fundo. O que é isto? Uma pedra. Caraca. Os cromos estão uma pedra. Como pedras. Cá, agora eu tenho que esperar que fique o dia. É, tomara que não demore muito, né? Cadê a lua? Nossa, está no meio do dia. Do dia? Do dia, não. Da noite. Meio, deve ser meia-noite, mais ou menos. Sei lá, meu. Agora, tipo... Não convém muito. Sei lá. Está mesmo... É que isto é madeira. Não dá pra fazer nada. Eu tentei fazer isso também. Assim que eu cheguei, eu tentei bater nessas madeiras aí. Olha aqui, uma pedra. Pedra tem muito. Isso aqui é bom. Esse cara é chato. Quer tentar ir pra lá outra vez? Sei lá, sei que sabe. Sei lá. Porque são três. A gente pode tentar montar eles. Não, porque eu estou, tipo, todo... Vai, para lá, então. Eu não tenho estamina nenhuma. Só pra lembrar. Eu estou meio de fome. E eu não tenho energia nenhuma. Isso é que me preocupa. Porque eu se levava uma cacetada, morri. Deixa eu ver como que está. Onde está? Nossa. E aqui o dia demora também pra passar. Não é, tipo... Eu acho que elas estão lá perto. Mas não está indo para o lado, certo? Eu estou a ir, só que... Eu não estou a ir diretamente para lá, não é? Ah, entendi. Mas pelo menos ali tem árvore, não é? Eu estou a tentar ver se eles estão lá ainda. Estás a perceber? Nossa, olha o breu debaixo d'água, cara. Ah, não. Eles não estão lá. Veja, vi ali um, acho que estava ali a passear. Ou se está muito enganado. Parece um beijo de uma passeia que é isto. No tronco. À noite a gente tenta se ter sempre tudo feitinho, sabe? Por isso que a gente precisa se ter... Pegar os pedaços de pele de corpo dele para a gente poder fazer os totens. Eles estão lá, acho. Eles estão lá. Estou a ver. Você tem garrafa? Tipo aquelas garrafinhas de vidro aí? Espera, deixa eu estar. Eles estão lá. Está lá só um. Tá, mas você tem aquelas garrafinhas? Acho que sim. Se você tiver, dropa aí para mim. Como que você vai estar lá para cima? Eu vou fazer... Eu vou fazer molotov para tacar neles. Não, caga nisso. Eles estão lá. Deixa eu estar. Estou subindo cá para cima. Só um pincar para cima também. Estou subindo. Bom, pelo menos a gente está fora d'água, né? Isso é bom. Isso. Falta lá um. O que é isto? Traga coisas. Uma bola de tênis. Uma bola de tênis? O que é mais que isso aqui? Vou trofiar. Vou trofiar. Pega a bola de tênis da lá, estúpido. Eu não estou conseguindo... Aqui está. Mas qual que é o problema? Eu fui ter acendido esta fogueira. Foi o que deu. É assim. Aqui o pássaro. Eu não vejo mais ninguém à volta. Vês alguém à volta? Não. Olha, tem uma lanterninha ali na frente. Olha lá. Está vendo? Onde? Ali, olha. E para onde eu estou olhando? Caraca. Mais para a esquerda. Ah, espera aí. Ali. Ah, sim. Aquilo é um deles. Ah, tu li mais dois. Sim. Tu li mais dois. Já havia dois. Olha, eles estão todos a passear. Nós estamos aqui. Bem, vou comer alguma coisa. Tem só que esperar a noite colaborar, né? Blues. Ok. Eu vou fazer... Molotov. Isso, faz aí. Se precisar de... Precisar de... Daquelas... Clout, né? Para fazer... Eu tenho. Ok. Molotov. Fazer outro, se calhar. Ah, porra. Bebi. Remove. Ah, bebi outra vez. Bebi dois. É com outro botão. Que estúpido. Ok, o que é isto? Ok, isto não sei o que é. Está formando uma catraquinha quando você vai criando. Eu vou fazer uma... Como vai? Eu vou fazer uma cordazita. Para fazer... Dá para fazer o arco com a corda, né? Usando a corda. Não consigo, olha. Não consigo. Não chega. Não chega a fazer a corda. Precisa de bastante, Clout. É, vai. Tenho uma auto-ovo na mão. Boa. Isso. É, mas não vou acender. Ele já está aceso. Não, não está aceso. Para mim está aceso. Ele está fazendo uma luz do caramba. Sim, mas eu estou a ver. Mas eu não acendi ainda. Para mim está aceso. Dá para ver se do cara. É, mas está legal. Pá. Eu não sei se arriscarmos. Vamos esperar um bocadinho que a noite passe. Não. Ela veio lá correr ao fundo. E aí? Eles vão vir para cá, certeza. É só por causa da luz. Eles não sobem. Tá, mas mesmo assim, esse bondrezinho aqui você pode tacar lá embaixo. Eu acho que eles não sobem, né? Eles correndo, olha lá. Onde? Olha lá na frente. Ali, olha. Tem dois com a lanterna. Olha lá, olha lá. Subindo o morrinho ali, olha. É. Não tem nenhum mesmo aqui à frente. Sim, estou vendo isso mesmo. Olha a lanterna, escuta. Estou vendo só um pisquinho da lanterna. Ele está vindo mais perto. Ele está vindo aqui. Vou, 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 vou tocar fogo, olha. Ele está parado ali. Estou vendo só o olho dele. Está vindo. Estão vindo. Tá, faz a próxima ideia. Meu Deus. Você tem mais? Tem, não gasta ou não? Não, não vou gostar. Eu vou agora usar a machada. O que? Ao menos dá para vê-los, se você vai perceber. Sim. Eu tenho o outro O outro ainda ela está Trás de ti Aí amanhecendo Está Olha ela está fugindo o outro É eu estou vendo Agora dá para ver certinho Pronto, certo Vamos descer? Espera aí Tu veja os dois andarem Três Estou descendo já Agora amanheceu Faz um save então Sim, vamos salvar já E comer, pelo amor de Deus Que a gente precisa comer Eu comi Não, mas precisa comer carne decente para dar Tem um aqui, tem dois ali Sim, mas tem calma Baixa-te O que é isto? Deixe ter pedra É, deve bater na pedra Não está até batendo Estão ali dois Calma Vamos com calma Sim Está ali um à frente Vou fazer o save, espera aí Ou fazes tu, é melhor fazeres tu É, eu faço Vou aproveitar isto, olha Fazer assim Vou ficar bem aqui Ok Ok Está salvo Certo Então Estou a meter ali carne Sim, vou apanhar também Para cozer Eu vou botar assim Uma filhinha Vou dar uma pedrada neles, olha Não 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 temos atenção Ok Vamos ter que apanhar galhos O que é isto aqui? No chão Oi Pá Gustavo, se calhar ficamos por aqui neste episódio, não? Sim É, dá para ficar Dá para ficar Então vá Despedindo o pessoal Então galera Como vocês ouviram aí O vídeo vai ficando por aqui, né? Porque já deu 15 minutos de gravação Então para não ficar tão enjoativo para vocês É melhor a gente terminar por aqui E então Vocês viram que este episódio teve muita Muita adrenalina Porque os bichinhos Veio que veio com tudo É mesmo Eles nos isolaram lá na outra ilha Mas não faz mal, né? Então é isso Se você gostou deste vídeo Já deixa o seu gostei aí Para apoiar a série, né? Que está Cara, está da hora E deixa os comentários também É assim Ver o que você está achando E é isso Se inscreve no canal Lembrando que a visão do CC Cobo Vai estar na minha descrição do vídeo E a minha E a minha visão vai estar no vídeo dele Se vocês assistem no canal dele Cara Então vai Daqui a tudo Com isso CC Cobo Over and Out Fomos Não percam o próximo episódio Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau